Música No aconchegante auditório do SESI Tiradentes, Centro Cultural Ivis Alves, os admiradores da música instrumental desfrutaram de um concerto de qualidade com um repertório variado, com canções de grandes nomes da música brasileira e composições próprias da dupla, que possui 10 discos gravados. Tem músicas autorais, tem músicas minhas e tem um compositor que nós gravamos agora no último disco, que é o Federico Rompol, tem João Bosco e Jacó do Bandolim, sabe, é bem eclético, é um repertório bem bonito. Gilson Peranzetta já gravou mais de 40 discos e Mauro Cenise cerca de 22. Eles estão na estrada há 25 anos com o Duo e já viajaram por vários países da Europa e da América Latina. Ambos possuem carreiras individuais consolidadas, porém descobriram juntos uma incrível parceria. É um trabalho muito legal, difícil, né, porque são duas pessoas, mas os arranjos são tão bacanas que se você fechar o olho, você imagina um quarteto, pelo menos, você ouve o piano, a bateria, ou o piano não, você ouve o baixo, a bateria, quer dizer, ouve uma coisa mais maior, assim, entendeu, mais encorpada do que um simples Duo, como se fosse uma coisinha de bar, né. Para os músicos cariocas que já são veteranos em Tiradentes, o cenário histórico da cidade é uma inspiração à parte. É muito bonito aqui o teatro, né, é uma graça, a cidade, o público, o público mineiro é um público muito musical, então dá gosto tocar, sabe, é muito legal. No palco, uma variedade de instrumentos revezados a cada música. Sem dúvidas, quem optou pelo programa cultural na noite de sábado não se arrependeu. É a quarta vez que o Gilson Peranzetta e o Mauro Senid se apresentam aqui no Centro Cultural Ivis Alves, a gente costuma recebê-los uma vez por ano, e a comunidade aceita muito bem, a gente tem sempre casa lotada e muitas pessoas que já vieram nas primeiras vezes estão aqui hoje novamente. Obrigado. 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 Obrigado.